A Contessa Regional traz agora as vagas de emprego disponíveis hoje em algumas cidades da região. Em São Rosé há vagas para sogueiro, empregado doméstico, encanador, manicure, maceiro e tapeceiro. O Pate fica na rua Pedro Ernesto, 111, na Vila Sanches. Em Caçapava as oportunidades são para armador, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro, design gráfico, eletricista, gerente de loja, jardineiro, motoboy e pedreiro. O Pate fica na rua Ladeira São José, número 90, no centro. Em São Sebastião há vagas para ajudante de mecânico, caldeireiro, empacotador, marceneiro, mecânico, serralheiro, técnico de contabilidade e vidraceiro. O Pate fica na rua João Cupertino dos Santos, 245 no centro. Eles têm um visual único e são apaixonados pela cultura hip hop. Assim, um grupo de dança de rua de São José dos Campos que tem se destacado em competições nacionais. Lousa, carteiras, uma sala de aula como qualquer outra. Nada disso. Aqui, a teoria também é levada a sério. Só que a disciplina em questão envolve criatividade, ritmo, estilo e musicalidade. O nome dela? Breaking. Tem que estudar, tem que saber a teoria, saber de onde veio, como começou. E colocar a nossa cultura brasileira dentro dessa dança americana. Top Rock, Footwork e Freezy. Os fundamentos do Breaking podem ser aplicados em grupo ou nas batalhas. Uma espécie de disputa entre os B-Boys. No lugar da força física, vence quem tiver a melhor performance da roda. E a disciplina dos meninos dessa sala de aula, nada convencional, rendeu a nota 10 no campeonato brasileiro da modalidade. O nome do aluno? Cleiton Marques, conhecido no meio como Tito, conquistou o primeiro lugar individual do Battle Brasil. O grupo joseense ficou na quinta colocação do ranking geral. É uma batalha, talvez a mais importante do país. Consegui vencer, trouxe o prêmio, foi um sonho, até porque o jurado é o meu maior ídolo dentro da dança. Os meninos não pretendem parar por aí. A batalha não é enfrentada apenas neste meio. Está lá fora, no dia a dia, na busca pelo respeito e reconhecimento. Nós estamos num momento muito crítico. A violência está aumentando, as drogas estão aumentando, mas as ferramentas educativas também estão aumentando. Por hoje é só. Participe do jornal no site tvbandevalho.com.br, no Ligue Band 9711 1313 e também via Torpedo. Mandando a sua mensagem de texto para o número 72 250, começando com as letras BV. O custo é de 31 centavos mais impostos. Uma ótima sexta-feira, fim de semana. Até semana que vem. Mais informações no Bande Cidade, primeira edição. Para você, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.